Suponha que para o desenvolvimento de vacinas preventivas da Covid e também para a determinação da frequência das doses, tenham sido necessários estudos de replicação do vírus. Um desses estudos determinou que a replicação de uma das variantes do vírus pode ser escrita pela função P de T é igual a 9.000 vezes 3 elevado a T menos 1, em que o tempo é medido em dias. Segundo essa base de replicação, após quantos dias o número de vírus vai atingir a quantidade, a população de 8.000? Então vamos lá família, qual é a jogada aqui? Essa é uma questãozinha sobre função exponencial. Por que a função exponencial? Porque a variável se encontra no expoente. Exponencial vem de expoente. Então sempre que a variável estiver no expoente, é uma função exponencial. Legal? E para resolver essa questão de função exponencial, técnica R, nós vamos utilizar aqui uma rima MPP. Qual é a rima MPP? Função rima com substituição. É isso mesmo, função rima com substituição. Então está aqui, P de T é igual a 9.000 vezes 3 elevado a T menos 1. Então função rima com substituição. Aí eu pergunto para os senhores, vamos lá, quero agora a ajuda dos senhores. Vamos lá, eu vou substituir essa quantidade de vírus. Eu vou colocar no lugar do P de T, ou eu coloco no lugar do T. Vamos lá, eu preciso substituir, função rima com substituição. Então eu preciso substituir o valor corretamente. Eu vou colocar a quantidade, a função. É um em função do outro. Então eu vou colocar a quantidade de vírus na fórmula e vou encontrar o tempo. Aí pergunto, aonde eu coloco esse 81.000? No lugar do P de T ou no lugar do T? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu tenho que substituir, eu uso o bom senso. Eu quero descobrir o tempo. Então na hora que eu jogar a quantidade na fórmula, eu encontro o tempo. Mas aonde eu coloco essa quantidade? No lugar do P de T ou no lugar do T? Vamos lá. Bota o tic-tac para funcionar aí. Olha a malcriação. Vamos lá, para cima deles. Olha aí. Sem quiri-quiri corococó. Eu coloco aonde esses 81.000? No lugar do P de T ou no lugar do T? Coloco no lugar do P de T. Não no lugar do T. O T é o tempo. É o que ele quer descobrir. Então não faz sentido. Então eu coloco no lugar do P de T. P de população, de quantidade. Então na hora que eu substituir, eu vou encontrar o tempo. Se ele está perguntando o tempo, como é que eu vou substituir no lugar do tempo? Não faz sentido isso. Eu vou substituir na quantidade. Então é no lugar do P de T. Então vai ficar ali 81.000 P de população. É igual a 9.000 vezes 3 elevado a T menos 1. Então vai ficar 81.000 divididos por 9.000. É igual a 3 elevado a T menos 1. Aí eu vou fazer um Thundercat roll ali. Vai ficar ali 81.000 divididos por 9.000.000. 81 divididos por 9.000 vai dar 9. Isso é igual a 3 elevado a T menos 1. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado Isso é igual a 3 elevado a t menos 1 Agora sim Bases iguais Expoentes Expoentes Iguais Bases iguais Expoentes iguais Então t menos 1 é igual a 2 T vai ser igual a 2 mais 1 T igual a 3 Então olhando ali Gabarito, letra bravo Marco o V da vitória E vai ser feliz Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo Que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco Então não perde tempo Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática Então agora é a hora de mudar tudo isso Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco Você tem o direito de experimentar por 7 dias Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática Para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias Que a gente devolve 100% do seu valor Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado Porque nós te levamos do básico até o mais avançado Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você, valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática Tamo junto, para cima deles e até as aulas, valeu!